Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no Ar. E no vídeo de hoje nós estamos aqui fazendo análise dos capítulos 51 e 52 de O Resgate no Mar. E pra semana que vem, não se esqueçam, anotem aí, nós vamos ler os capítulos 53, 54 e 55. E antes da gente entrar de fato no conteúdo do vídeo, eu só venho te convidar aqui, né, que se você já tem sua coleção de livros, começou aí a sua coleção de livros e não tem todos os livros, ou se você quer começar a montar sua coleção de livros de Outlander, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar os livros de vocês com um precinho muito bacana, com um precinho muito bom. Então sempre que vocês forem comprar o livro de vocês e puderem me dar essa oportunidade de comprar pelo meu link, sempre fica aqui abaixo no box de descrição, às vezes rola até um frete grátis por lá, então vale a pena dar uma conferida, tá? E lá se vai, né, gente, o Jamie se meter em mais uma confusão. Lembra que no capítulo passado, que nós lemos, a Claire e o Fergus terminaram o capítulo sem saber onde estava o Jamie? Pois então, né, o Jamie havia aproveitado uma brechinha que ele teve ali no tempo pra ir procurar a Claire lá no navio inglês, no navio de guerra onde a Claire estava cuidando dos doentes, né? Com a ajuda de um ou dois marinheiros que estavam na tripulação ali do Artemis, o Jamie acabou conseguindo chegar, né? Ele pegou um botezinho, ele menor, e acabou conseguindo chegar no navio de guerra. A intenção dele era chegar lá, pegar a Claire e voltar com ela pro Artemis. Mas havia um problema, né, gente, porque a Claire havia pulado o navio, ela já não estava mais ali, só que o Jamie não sabia disso. O Jamie, ele chega no navio inglês, ele vai com todo cuidado do mundo, gente, com toda cautela, começa a procurar a Claire. Segundo ele, já haviam se passado quatro horas que ele estava ali dentro do navio, ninguém tinha notado a sua presença, mas ele também não tinha encontrado nenhum vestígio da Claire, né? E aí, numa dessas andanças ali pelo navio, ele escuta uma voz de uma mulher e ele vai ver, né, porque provavelmente a Claire seria a única mulher que estaria naquele navio, segundo ali o pensamento do Jamie. Mas quando ele chega lá, não é a Claire, né, gente? Essa mulher que está ali, ela está acompanhada de um outro homem, que é o Sr. Tompkins. Logicamente, assim que ele vê o Jamie, ele já reconhece o Jamie e ele demonstra isso, sim, na face dele, que ele reconhece o Jamie. E aí o Jamie fala, não, eu já pude perceber que você me conhece. O Jamie, claro, ameaça ele pra que ele conte onde está a Claire, já que ele olhou por todo canto ali e não encontrou a Claire. E ele fala, olha, ela se jogou no mar, ela não está mais aqui e logo, logo você também não estará mais, porque você vai se encontrar com ela no inferno. Gente, a primeira coisa que passa na cabeça do Jamie é que, o quê? A Claire morreu, né? Claro, diante daquelas palavras, como não pensar isso? Mas o Jamie nem tem muito tempo pra agir, porque assim que ele recebe essa informação, ele estava ali enforcando o cara, assim que ele recebe essa informação, ele já leva uma batida na cabeça e apaga. E o que eu acho engraçado é que nesse momento onde o Jamie, ele está ali procurando a Claire, ele fala assim, maldita mulher, onde você se meteu, desgraçada? Gente, eu dei risada nessa parte, porque o Jamie está falando, é o sujo falando mal lavado, né? Como se ele não fosse igualzinho a ela, né? Algum tempo depois o Jamie, ele acorda e ele já acorda na presença do Capitão Leonard, que começa a pedir desculpa pro Jamie, né? Falando que sentia muito. E o Jamie já estava pensando que a Claire tinha o quê? Tinha morrido, né? E o homem está ali na frente dele falando que sente muito, que assim, não queria ter feito isso. O que ele pensa? Ele matou a Claire. E aí o Jamie já levanta furioso, a raiva toma conta dele, claro. E ele já levanta furioso e começa a espancar o coitado do Capitão, né? E mais uma vez, o Jamie, ele é golpeado, ele acaba desacordado. E daí a gente só vai ter notícias do Jamie um tempo depois, que ele acaba acordando em uma ilha, rodeado de crianças. Ele acaba tendo alguns vislumbres do que aconteceu com ele. Ele acaba recordando pequenos trechos. Acontece que quando ele bateu no Capitão Leonard, provavelmente, né, ele foi colocado numa cela, ele foi colocado ali prisioneiro, mas ele se recorda que uma mulher foi ali, abriu a cela pra ele, falou pra ele uma linguagem meio estranha, que a Claire não estava morta, mostrou a direção pra onde a Claire foi, né? E acaba se jogando no mar também. Ele lembra que ele entrou ali numa luta frenética, desesperada contra o mar, nadando freneticamente pra sobreviver mesmo, e acaba acordando depois ali nesse lugar, na praia. A mulher que ajudou o Jamie provavelmente, com certeza, é a mulher que ajudou a Claire também, a mulher das cabras, né? Ela tem um nome um pouco complicado, então eu não me arrisco pronunciar aqui pra não pronunciar errado. O Jamie, ele estava nessa costa, nessa ilha, né? Ele foi parar na ilha. E pelo que ele pôde perceber ali da conversa das crianças, porque elas estavam numa certa aposta, né? Quem acertava quais navios eram aqueles, né? Aquele navio era dos portugueses, aquele navio dos ingleses, aquele navio dos franceses. E aí, um deles fala, olha, eu tô na vantagem, porque eu acertei que aquele Brugia era um navio português. Aí o Jamie já começa, oi, o que você quer dizer? Acontece que algumas semanas atrás, o navio pelo qual o jovem ia foi levado, atracou ali naquela costa, os tripulantes passaram alguns dias ali, e a mãe de uma dessas crianças tinha a informação de quem eram essas pessoas, de onde era esse navio, pra onde esse navio estava indo. O Jamie pede pra que uma dessas crianças, né, o leve até a sua mamãe, pra que a sua mamãe conte pra ele essa história. E aí a gente já vai lá pro capítulo 52, que foi um capítulo, gente, emocionante. Lá na ilha do padre, estava a Claire, o restante da tribulação do Artemis, a Marcele, e não havia muito a ser feito, né? Então eles se concentram em consertar o Artemis, e a Claire conta pra gente que ela estava tentando manter o pensamento positivo, né? Ela estava tentando manter o seu pensamento de que o Jamie estava bem, de que ele estava seguro, de que eles já passaram por coisas muito piores e que ambos sobreviveram. A Marcele acaba fazendo amizade com o padre, né? Porque ela tinha uma receita ali que acabava tirando as pulgas das cabras, e gente, ele tinha adoração pelas cabras dele, né? Então assim, não tinha como ela não ganhá-lo com essa receitinha que ela tinha. E aí a Claire estava encubida, né, de conseguir as suas ervas, de conseguir as suas plantas, pra se juntar ali ao seu arsenal de medicamentos, mas o Stern pede pra que ela consiga algumas aranhas ou talvez algumas rãs diferentes enquanto ela estivesse nessa caçada dela por ervas, né? A Claire retornando pra praia, levando uma aranha que deixou o Stern, assim, maravilhado. Na hora que ela está retornando, ela vê que tem vários soldados franceses vindo na direção deles, né? Rapidamente ela puxa a Marcele, elas se escondem, e ela fala, olha, nós não teríamos chances contra esses soldados, por mais que eles sejam franceses e o nosso navio também seja francês, se eles decidirem saquear aqui, ninguém, assim, o segura, né? Eles estão armados até os dentes e ai de nós, se nós tentarmos alguma coisa. Mas quando o capitão desse navio, ele para, na hora que ele para, começa a conversar e ele está usando uma espécie ali de uma boina, não sei, e ele tira aquele negócio da cabeça, ela vê a cabeleira ruiva, ela percebe que era o Jaime que estava no comando daqueles soldados. mas o Jaime, ele se apresenta com outro nome, capitão Alessandro, e ele faz com que ele, os seus homens, né? Fingiam que não o reconheçam. Ele acaba puxando o Fergus para um cantinho, né? Ele pergunta, ah, é você que está no comando desses homens? E o Fergus confirma que sim. E o Jaime puxa o Fergus para um cantinho, fala alguma coisa com ele e depois eles retornam. A ideia daqueles homens ali, né? Que estavam com o Jaime, os soldados franceses, era ajudá-los a terminar de colocar o Artemis funcionando, né? Terminar de consertar ali, né? Fazer os pequenos reparos no Artemis para que ele pudesse retornar para o mar. E assim esses homens o fizeram. Passaram durante o dia, boa parte da noite, ajudando os homens do Artemis a fazer esses pequenos consertos. O Jaime, ele se distancia um pouco dos homens, ele vai para o meio do mato, assim, e a Claire vai atrás. Só que na hora que ele vê a Claire, gente, ele dá um gripe porque ele fica assustado, né? E aí um dos homens dos soldados franceses que estão com ele, fala, ai, o que aconteceu? Ele, não, mas só uma serpente venenosa que está por aqui. E o homem parece que tinha um medo de serpente, né? Prefere não ir até o Jaime para verificar. E aí, quando esse homem passa, quando a ameaça passa, ele vai, ele abraça a Claire e fala, graças a Deus que você está bem, mas o que diabos você se jogou no mar, mulher? O que você tinha na cabeça quando você fez isso? E ela fala, eles têm esse momento de intriguinha entre eles, né, gente? Porque, assim, né? Se não houvesse essa pequena confusão entre os dois, não seria os dois. E aí o Jaime fala, graças a Deus que você está viva, ele dá um beijo na Claire, né? Lembra ela de que ele a ama, mas ele precisa retornar ali para aquele pessoal, para os seus soldados. Ele não tem nem tempo de explicar para a Claire o que está acontecendo, porque, gente, durante todo esse tempo, os seus homens, os homens do Artemis, fingiam que não conheciam o Jaime, né? Porque naquele momento, o Jaime era o Capitão Alessandro. Alguns até estavam meio que na dúvida, alguns estavam ali puxando uma risadinha, né? Mas todos foram muito bem, disfarçaram e não deram na pinta de que conheciam o Jaime hora nenhuma. Mais tarde, quando tudo parecia que estava resolvido, a Marcia ali, que já estava cansada de ficar escondida ali atrás daqueles arbustos com a Claire, ela fala, olha, parece que está tudo certo, eu vou até lá e ela sai assim, né, correndo em direção ao navio e as duas são paradas na praia pelo Fergus que fala, conseguimos, terminou, está tudo limpo, a área está tudo certo. Deixa eu contar para vocês qual era o plano do Jaime, né? O Jaime falou para esses homens o seguinte, para esses soldados franceses, nós vamos até lá, a gente, eles estavam passando por ali, né, coincidentemente, viram esse navio ali na costa, precisando da ajuda deles e ele fala para os seus soldados franceses, olha, vamos ali, ajudar aquele pessoal e na hora que a gente já tiver conseguido salvar aquele navio, a gente vai lá e saqueia ele para nós. Só que quando o Jaime, ele para na costa ali, ele conversa com o Fergus, ele conta para o Fergus desse plano e ele com o Fergus, eles armam um outro plano para que quando esses homens franceses subissem a bordo, os seus homens do Artemis abordassem esses franceses e colocassem eles ali em cativeiro, presos ali num converse do navio. Aí o Fergus ainda fala assim para a Claire, olha, nós conseguimos, não demos um disparo, não demos um tiro, estão todos presos lá no converse e o nosso navio está pronto para retornar para o mar. Agora, como que o Jaime conseguiu esses soldados franceses, isso ainda nós vamos ficar sabendo, ainda não nos foi falado, mas o Jaime, ele solicitava a presença da Claire para o jantar, né? E quando a Claire chega lá para finalmente encontrar junto com o Jaime, ele está lá nu. A Claire fica meio assim, tímida, com vergonha, né? Achando que as intenções dele eram intenções sexuais, talvez, mas não, gente, o Jaime estava infestado de piolho, estava cheio de piolho, a Claire fala que o cheiro, o aroma que o Jaime exalava não era nem um pouco bom, e agora a tarefa deles era eliminar esse piolho, né? Para que isso não se alastrasse ali entre eles. Como o Jaime era o novo capitão do navio, ele que dava as ordens ali, né? Ele decidiu que eles passariam essa noite ali, porque ele queria um tempo a sós com a Claire, e ele pede para que mais tarde o Sr. Willoughby o procure. E aí, nesse momento, o Jaime, ele vai tomar um banho, né? Para tirar esse cheiro, segundo a Claire, era um cheiro de bordel, e o Jaime tinha passado pelo bordel mesmo com esses soldados franceses. E ele está tomando um banho e contando para a Claire, conversando com ela, contando para ela o que ele imaginava fazer com ela quando ele a encontrasse, né? O que ele faria com ela, o que ele vai fazer com ela agora que ele encontrou. Eles têm uma conversa íntima, o Jaime fica fazendo insinuações para a Claire, e aí, quando eles estão nesse momento bem íntimo, aparece o Sr. Willoughby. E isso faz recordar, né, do Stern. Ele fala, Sassenache, eu nunca imaginei que eu fosse encontrar o Sr. Lawrence Stern novamente. O que ele está fazendo aqui? Como que vocês se conheceram? Eu vou recordar vocês aqui. Nós já conhecemos o Sr. Stern aqui nesse mesmo livro. Lembra quando o Ia acha, o jovem Ia acha que matou aquele homem, que eles vão até uma igreja confessar? Enquanto ele está lá confessando, o Jaime está conversando com a Claire, contando que, algum tempo atrás, ele havia encontrado lá em Edimburgo, com o Naturalista, e eles estavam conversando sobre aranhas e terras de aranha. Vocês lembram desse trecho? Já aqui no terceiro livro mesmo. Então, esse Naturalista é esse mesmo homem, esse Sr. Lawrence, que ajuda a Claire. Ele também menciona para a Claire no capítulo passado, que ele conheceu, um tal de James Fraser, né, lá em Edimburgo, na Escócia, e ele pergunta para a Claire se a Claire conhece esse homem, e, obviamente, a Claire conhecia. Então, eles já eram velhos conhecidos, e o Jaime fala, eu nunca imaginei que eu fosse encontrar o Sr. Lawrence aqui. A propósito, você peça para ele vir aqui conversar comigo? O Jaime, ele pede para o Sr. Willoughby, e a Claire vai contar para ele toda a situação, como eles se encontraram, como eles se conheceram, e quando a Claire está até mencionando a história da Arabella para o Jaime, e o Jaime acha que a Arabella é uma moça, não é uma cabra, eles são interrompidos mais uma vez, mas dessa vez pela Marcele. A Marcele, toda impetuosa, chega ali e fala, olha, eu quero me casar, eu não quero nem saber, você me prometeu que quando a gente chegasse aqui nas terras caribenhas, eu iria me casar, nós estamos aqui, pronto, e acabou, eu quero me casar. E o Jaime fala assim para ela, mas você não vai se casar, menina, você precisa de um padre, e ela fala, e por acaso não tem um padre aqui nessa ilha? Ele mesmo vai casar a gente, e a Marcele chega lá toda obstinada, querendo realmente se casar, e o Jaime não tem outra escolha a não ser aceitar casar a sua filha. A Marcele fica toda feliz, é muito bonitinho, e vê como ela fica feliz, como é singela a felicidade dela, e ela vira para a Clare e fala, mamãe Clare, gente, eu achei esse trecho assim, foi uma frase, mas eu achei muito bonitinho, muito carinhoso, você poderia me ajudar com os meus cabelos, você faz um sabonete de camomila que eu acho assim, que lavaria os meus cabelos muito bem, e a Clare olha toda vestimenta que a Marcele está usando, ela estava suja, né gente, que as suas vestes não eram apropriadas para a ocasião, claro gente, eles estavam em alto mar, não tinham como ser diferente, né, e ela fala, não, tudo bem, eu acho que você precisa de um vestido para se casar, o Jamie fala, mas a gente não tem, e ela faz questão de arrumar esse vestido da Clare, ela se lembra dos vestidos da Hermenegilda, e fala, não, eu vou pedir para o senhor Lawrence conversar com o padre, para que ele empreste um dos vestidos da Hermenegilda, e aí sim, a gente vai fazer esse casamento acontecer, e o Jamie fala assim, meu Deus, mas que padre é esse? porque olha só, tem esse negócio da Arabella, Hermenegilda, o que você não acha? Vamos lá, me conta essa história direito, ela fala, não, ele bebe um pouco, ele é um pouco assim, tantando a cabeça, mas eu acredito que ele saiba assim, realizar um casamento, e finalmente vai acontecer o casamento da Marcele e do Fergus, gente, um dos momentos que eu acho mais bonitinhos na série, e aqui no livro foi tão bonito quanto. A Clare escreve o casamento para nós como um dos casamentos mais extraordinários que ela já viu, e eu imagino que realmente tenha sido uma cerimônia belíssima, na série nós tivemos uma ilustração dessa cena, gente, é muito fiel, a questão da decoração, das palavras usadas, esse trecho é realmente muito fiel com o episódio que nós vimos na série, então vale até a pena reassistir esse episódio do casamento da Marcele e do Fergus para ter um gostinho desse trecho do livro que foi lindo. A Clare fala para nós que até as cabras estavam ali, enfeitadas, de acordo com a ocasião, haviam várias tochas, a noite caribenha era linda, claro que o padre, com aquele jeitinho peculiar que ele tem, ele tinha que causar uma confusão, ele começa a confundir os noivos, ele menciona dois homens ali, falando você aceita essa mulher, aí o segundo homem fala assim, não, não sou eu, por acaso é esse homem aqui que vai se casar com ela, aí ele fala, mas ele não tem uma mão, cadê a mão desse homem? Ela sabe disso, ela vai aceitar se casar com ele dessa mesma forma? E aí nesse momento a Clare fala para nós que a Marcele estava belíssima, ela estava linda, seus cabelos limpos, cheirosos, o vestido derme energida caiu muito bem nela, então ela estava assim, linda mesmo, e ela vem e fala, é claro que eu aceito, eu vou me casar com ele sim, o homem faz um questionamento ali, até se o Fergus tem as suas partes íntimas intactas no lugar certo, já que ele não tem uma mão, né, sabe-se lá, se todo o resto ainda está no lugar, ele faz essa pergunta para o Fergus, e claro, gente, está tudo certo, não há impedimento nenhum, a não ser o nome, porque o padre fala, eu não posso casar vocês, sem saber o nome completo de vocês, a Marcele mais que depressa vai falar o nome todo dela, mas aí o Fergus fala, ah, meu nome é Fergus, ele fala, Fergus de que ele não, Fergus, só Fergus, porque gente, o Fergus, ele nasceu num bordel, ele provavelmente era um filho bastardo, ele não tinha um sobrenome para passar para a sua esposa, assim como a Claire nos diz, e aí acontece, do mesmo jeitinho que acontece na série, o Jamie todo emocionado, todo feliz, vai lá e fala, Fergus Fraser, Fergus Clodel Fraser, esse é o sobrenome dele, eles se olham de uma maneira muito carinhosa, o Fergus e o Jamie, e eu acho que todos ali ficam emocionados, né gente, não tem como não ficar emocionado com essa cena, que foi linda, a Claire fala que ela também se emocionou muito diante de toda essa situação, eles se casam, né gente, aqui nos livros também, porque a Marcele era uma menina de 15 anos, se casando com um homem de 30 anos, porque o Fergus, nos livros, ele tem 30 e poucos anos, ele tem o dobro da idade da Marcele, esse era até um dos motivos pelos quais a Ligori não queria que eles se casassem, que eles tivessem esse relacionamento, e a Claire fala que ficou encantada com tanta obstinação, vindo de uma menina tão jovem, de uma menina tão nova quanto a Marcele, porque a Marcele falou, não, eu quero, eu quero, quero casar com ele aqui e agora, e é isso que vai acontecer, e ela fala que ela ficou muito maravilhada com isso, ela relembra de toda a trajetória dela e do Jamie, de todas as vezes que ela o escolheu, mesmo que na noite de Núpsias, né, ela não o havia escolhido, mas em todas as outras vezes que ela escolheu o Jamie, que ela bateu o pé e falou, não, eu quero, eu quero ficar com ele, ela relembra disso, e eles têm ali um beijo muito carinhoso no final desse capítulo, né, um beijo todo caloroso, cheio de amor, ai gente, do jeitinho do nosso casal, né, e eu acho lindo também o jeito que a Marcele e a Claire, elas são parecidas, né gente, elas têm temperamentos muito parecidos, e aqui a gente já pode ver aí o começo de uma ligação muito bonita começando, o que vocês acharam da leitura dessa semana? comentem aqui abaixo, não deixem de comentar, esse nosso capítulo foi um final de capítulo lindo, né, pra aquecer o nosso coração mesmo, pra deixar o nosso coração quentinho, cheio de amor, depois de tanta aventura, depois de tanta dor de cabeça, né gente, eu espero vocês no vídeo de sexta-feira, e no Clube da Leitura de semana que vem também, tá, um super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá, tchau! Tchau!